Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e hoje nós iremos estudar sobre adjetivo. Se você quiser aprender sobre todas as classes gramaticais, lembrando que é uma matéria super importante, aproveite para se inscrever no canal porque você encontrará muitos conteúdos por aqui que com certeza te ajudarão muito. E se você já gostou do assunto, deixe o seu like também e ative o sininho para receber todas as novidades do canal. Agora, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Adjetivo é a palavra responsável por expressar uma qualidade, um estado ou características e está sempre acompanhado de um substantivo. Se você não sabe o que é substantivo, está passando aí nos cards agora mesmo a aula sobre substantivo. Recomendo que você assista a essa aula primeiro e depois volte para essa aula de adjetivo para conseguir compreender tudo corretamente, tá certo? Então, vamos aos exemplos de adjetivo para que tudo fique mais claro. Lembrando que adjetivo sempre irá expressar alguma característica, qualidade ou aspecto. Então, as palavras bonita, rápido, velho, limpo, cansado, pequeno, todas são adjetivos. O adjetivo é uma classe de palavras variável. Flexiona-se em gênero, número e grau. Os adjetivos podem ser simples, ou seja, formados por um radical. Por exemplo, O adjetivo pode ser composto, ou seja, formado por dois ou até mais radicais. Por exemplo, Os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino. Por exemplo, E também temos os adjetivos uniformes, ou seja, apresentam sempre a mesma forma, tanto no gênero feminino quanto no masculino. Por exemplo, Os adjetivos encontram-se no singular e plural. Por exemplo, Lembrando que os adjetivos também se flexionam em grau, podendo ser grau normal, grau comparativo ou grau superlativo. Os graus dos adjetivos indicam as diferentes intensidades com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Temos o grau normal, onde o adjetivo caracteriza um ou mais seres e não indica a intensidade. Por exemplo, Minha tia é simpática. Meus primos são falantes. O calçado é bonito. Também temos o grau comparativo e, como o próprio nome já diz, é feita uma comparação de dois ou mais seres. Grau comparativo de inferioridade. Laís é menos estudiosa que Pedro. Comparativo de igualdade. Cláudia é tão estudiosa como Felipe. Grau comparativo de superioridade. A bala de menta é melhor do que a bala de iogurte. Mais para frente, eu farei uma aula exemplificando o grau dos adjetivos. Por isso, inscreva-se aqui no canal para receber notificação sempre que postarmos uma aula nova, tá certo? Sobre a classificação do adjetivo, nós temos Explicativo. Exprime qualidade própria do ser. Por exemplo, Neve fria. Fogo quente. A neve sempre será fria. E o fogo sempre será quente. E nós também temos o adjetivo restritivo, onde exprime qualidade do ser que não é própria. Por exemplo, Fruta madura. Nem sempre a fruta está madura, mas não deixa de ser um adjetivo. Ele é restritivo. Temos o adjetivo primitivo. E como o nome já diz, dá origem a outros adjetivos. Por exemplo, Belo, feliz, puro. Temos o adjetivo derivado, ou seja, é derivado de substantivos, verbos ou até mesmo adjetivo. Por exemplo, Belíssimo, felicíssimo, puríssimo. Temos o adjetivo patro, e é muito comum encontrar esse adjetivo em nosso dia a dia, porque ele descreve a nacionalidade ou local de onde um determinado ser se origina. Por exemplo, São Paulo, paulista. Rio de Janeiro, carioca. África do Sul, sul-africano. E essa foi a aula sobre adjetivo. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se no canal também e ative o sininho. Até a próxima aula. Tchau!